de frente é bom é muito bom que achou o elzo falou assim a hashtag a família toda esperando o ônibus aí tá aqui a hashtag a família toda ó esperando o ônibus viagem é assim viagem brindinho acho que brindinho tá com vergonha gente não sei revoltado que a chuva está acabando com os cachos não tem nada filho é toda pesada né gente olha a colina não tá todo mundo vai escrever lá no comentário tá chegamos aqui em santiago morro aí agora ó quem vai assistir o vídeo no qual eu estava tirando agora agora eles vão tirar vamos ver se os bichinhos é bom de um bom de braço é bom de dedos e eu sou a cabeça em atacado subir aqui no meio da testa não sei aos preços das colça não olha onde o zumbi tá com a mão eu vou botar com a mão o dólar eu quero vocês viram o preço agora agora e é verdade linda tá sem óculos como é que ela vai tirar de qualquer forma que eu teria que botar os velhos e aí e aí a pena não quer tirar não ela quer dois dólares que ela comprou o dólar e a gente vai tirar qual não é o menino tira melhor que ele me atira melhor não tira com essa arma que tem que ficar com o solinho de escolher a gente pode não vocês podem escolher e aí a capa a gente vê eles atirando e a brenda não sai do celular o que tá louco o que tá só louco e depois que saiu aqui você pode acabar e aí e aí o peito o outro peito o que é o tempo e aí e aí e aí cadê o red shot meu bem é um alimento o que é do globo terrestre é 3 3 na cara 4 4 e aí 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 a ponta pra frente e aí e aí e aí não é o básico chico não é isso e aí e aí deixa o lugar tira e sua Respira, deixa ficar te insensuado. Calma, devagar, mira primeiro. Não, não é. Mira primeiro, devagar. Devagar. Entendi, você é canhota, atira com o teu dedo, né esperto? Eu puxei esse abraço. Nossa. Olha as pessoas lá fora, hein? Olha. Ele tá fechando o olho por quê? Ele tá atirando com a mão direita e olhando para o esquerdo. Seu tio já explicou. Boa. De quatorze tiros sai aqui em quatro. Depois eu quero ir também. Não, depois eu quero ir também. Boa, acabou não. Não, acabou não. Ah, pronto. Beleza. Tá me tirando. Boa. Boa, boa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá bom, filho. Bota a caneta aí não, não. Não vai curar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô falando. Milagrado. Mira primeiro a tira. Acertou na orelha do cara. Acertei a bolinha e acertou. Acertei a orelha de novo. Isso foi com uma mão soca, depois de chegar ali fora tem esse medo. Já sabe como é que faz, né? Flexiona um pouco o braço, tá muito esticado. Flexiona, tá muito esticado. Sua arma tá torta. Tá torta? Eita! Agora entendi o porquê do óculos. Eita, calma meu amor, concentra. Faz a mira e depois você coloca no alvo. Eita! Quer botar o óculos não, velho? Pronto. Acertei dez na cabeça, dez? Dez na cabeça. Vamos ali, vamos ali botar seu papel ali pra gente ver. Bota seu papel no... Parede? Não, é bom. Eu tirei dois no mesmo lugar. Bota o papel aqui, ó. Bota no oposinho. Um tiro. Um tiro. Olha, pô, uma mão só. Dois no mesmo lugar. Esse foi o Elton. Ele foi doze tiros e era dez. Ah, é um aqui, tá? Um pouco. Esse é de quem, Elton? Esse é do Leandro. É, só tem o rosto, né? Calma com o filho. Esse é do? É, o Elton. Ô, meu Deus e mãe. Esse é do André. Ah, uma cabeça no meio. Ah, uma cabeça no meio. Uma mais só no meio. Não, não tem no corpo não, minha filha. Só na cabeça. Cadê a minha? Da minha mãe. A minha foi essa tristeza. O ferro e ferro duas vezes. É, é verdade. Dois tiros. Gente, olha, dois tiros na cabeça. De novo, tá? Ó, deu pra matar o Segura Enzo. Matar, mãe? Certo. 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 Eu e Antony. Agora a gente vai no Oculus VR. Daqui a pouco eu volto a gravar. Estamos aqui agora no Oculus VR. Eles estão escolhendo ali os jogos que eles querem. Estão discutindo ali, olha quem é o primeiro. quem escolheu o que a gente eu quero essa garota que parece um assistador tipo assim a mulher olha qual que é mais não sei o que vai dessa aqui ó é uma coisa aqui ó eu falei eu vou lá eu é segura minha bolsa eu quero ver se gristar o vento está entrando no olho desculpa gente, o vento está entrando no olho dele eu já estou com medo de adiantar a brenda vai assistir as borboletinhas está com medo venda abaixo venda abaixo venda abaixo adiantar as você cantar as você cantar não percapeiro Não tem graça, não tem graça a fazer as coisas com meus filhos, que eles são muito durões. Então, olha só, o Entry está assistindo. O Leandro perguntou qual é o pior, o mais terror. O mais terror é esse aqui, o hospital. Escolheram... Ah, eu, Entry, como é que está? Como se ficasse assistindo o Borboletinho no Bosque. Olha lá, chega, está rindo, olha. Olha para cima, cara. Deixa eu olhar para frente. Aura. Só? Ah! Olha onde você está, você tem que ficar lá. Enzo, é o mesmo filme? Ah, mas eu não sei o que é, eu estou me vendo. Está de terror, mas... Mas como é que é? Tem coroço? Está maneiro de vida? Tem qual? Você está vindo para você agora. Hospital. Ah, e o próximo que é o senhor. Fica lá. Vai para o hospital. Brenda já escolheu o seu. Eu estou comendo o que é, eu estou comendo o que é, eu estou comendo o que é, eu estou comendo o que é. Viu? Não dá. A gente vê. Eu tava falando que o pessoal... Não, é de terror. Dá pra ver da televisão? Fala, fala, Anthony. Como é que é? É de terror, só que eu não fico com medo de terror, não. Ele é sem graça, gente. Não sou eu que sou sem graça. Vamos lá, vamos ver o filme. Vamos ver o Enzo. Tem qualquer vídeo, gente. 5 minutos, mãe. E como que ela sabe quando tá? Não sabe, né? O Enzo já viu no filme, ela sabe aonde termina. Mas aí tem medo? Eu vou no... Eu vou estar no número mais. Fala assim, olha, as pessoas sumindo, apreciando essa cara. A gente vai uma garotinha que nem eu na... É que nem eu na... A gente tá vendo, deixa de serra. Isso é escuro. Eu tô compreendo. Eu não sei lá, eu não sei lá. Eu tô compreendo. Gente, vocês vão aparecer no vídeo, essa discussão toda de vocês aí, sabia? Sim, eu tenho problema. Leandro, eu estou falando aqui no vídeo, esses meninos são muito sem graça. Eu sei que é o que é pra gente. Tem o recheio do bolo, tá que é bom. Igreja. Na praia. Quando chegar na praia, você é visto. Lembra? É a tonia, tipo, montanha-russa. Por quê? É, uma montanha-russa dentro de uma... Fala aí, eu já tenho uma. Não, não. Não é que a gente quer se engravar. A Cade que vai sair correndo daqui a pouquinho. Veremos. Veremos. Gostou. Não, não é? Não, não é? Eu estou só mesmo, eu vou dizer isso aqui. Isso. Não, não é? Ela já está com medo, né? É, eu já estou com medo. É, eu já estou com medo. E aí Chega Que graça Que graça Que graça Que graça Que graça Que graça Que você muda a rola na cola Não entendeu nada Não entendeu nada Que graça Que graça Que graça Quando eu estava indo em volta de você Que? Eu não sei Eu olhei pro rosto Ele vai fazer . É o que é soltar, agora ela está lá. É o que é soltar. 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 É, Andrew. É o que é soltar. 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 É. É a luta do robô. É a luta do robô. A mulher foi pegar o traço e a mulher foi pegar o traço e bateu. Não! Nem começou. Gente, quem tá me segurando? Segura ela, Tiago. Vai, cara. Olha o pichão, mãe. Alguém me deu a altura. O cara vai sair da bagulha. Você vai cair. Você vai cair, mãe. Eu tô. Bote comigo, cara. Mãe, você tá com as pessoas aqui no mundo. Gente, a gente te olhando. Você tá com as pessoas no pico. Ela tá com as pessoas no pico. Ela ainda não tem nisso. Ainda não tem nisso, meu irmão. Ah, não. Olha pra baixo, não. Mãe, só fica parada. Mãe, tá passando vergonha, mãe. Passando vergonha, mãe. Tá, legal. Só tem coisa explodindo. Aí você tá gritando. E você tá gritando. Em português. Tiago, na verdade, Pedro não, Tiago. Não é ela, não. Não. Espancar ela. Não. Mãe, tá gente vivendo. Vem pela frente, né, seu burro. Sai, sai da frente. Vai pela frente. Sai, sai da frente. Vai pela frente. Vou falar. Ah! Ah! Não! Não! Vai, vai! É a reação, cara. Tem que se identificar daqui. Sai daí, Antri. Sai da frente, Antri. Dá pra tirar. Tem que gravar as caixões também. Ai, chega! Não! 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 Dá uma tira. Mas não quer a altura, Marinha. Ah, eu tô caindo! Não! Que vergonha! Que vergonha! Todo mundo rindo mais de você. As pessoas atragendo e você gravando de frente, Antri. Isso é bom? É muito bom. O que você achou? Horrível! Ela tá chorando, pelo menos do céu. Eu tô tonta. As pessoas atragendo. Grava a Jo agora. Ele anda sozinho? Ei, você tem vários prédios, o robô pulando. Como é que é? Caindo? Aquele negócio de cair? Ah, então eu quero a gente. É horrível! Mesmo, tio? Mesmo? Desenvolvido! Um estilo de cair. Está entrado, não! Eu tô bonitinho! Um estilo de cair. Um estilo de cair que eu tenho, e aqui! E a gente tentou para as coisas que eu faço. Tem outras duas? Um estilo de cair. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL